Everybody was kung fu fighting Those kids were fastest lightning In fact it was a little bit frightening But they fought with expert timing There was funky china man From funky china This is our TV Marechal 2nd edition bombando What a crazy dude 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 Let's start with the TV Marechal Desejando a happy anniversary To our website www.marechalaymes.com.br www.coisasmarechal.com.br Pelo seus 3 anos de existência 25 já foi o terceiro ano do seu Tá ficando coroa Vamos com tudo que é a TV Marechal Pra você aqui presente Vamos começar o nosso programa de hoje Falando naquele ritmo sensacional, maravilhoso Só naquele ritmo gostosinho Quem gosta de falar isso? A moral, vamos começar aqui falando Do super bagote que rola lá em Relém Tô pertinho Tô sem freio Tô sem freio Tô sem, tô sem, tô sem, tô sem freio Baguadão tá sem freio, moleque Que isso? Ô, bicho Bom demais, mano Tô só lindo O que que tem lá que tu gosta, mano? Nós gostamos Não vou nem falar nada Vamos fazer o seguinte Qual é a sua? Mostra pra gente aí Não, eu aqui outra vez Segunda edição TV Marechal A gente foi um pouquinho mais pra onde gato Mas pra conhecer um pagodão que tá pervendo Que é o Tô sem freio Que fica aqui na praça do Escreve de Relém Tô com a mano desse pagodão bonito Duplo, arte, simpatia Sacude no geral aqui E o atalho bonito, macarão Muita mulher bonita Tá bom, mano, pagodão Vamos conhecer um pouquinho E um pouquinho desse pagodão aqui, aliás É, mano, a gente tá show de bola hoje aí Ui Agradecer o Codas de Marechal Olha só pra cá, galera Obrigadíssima Olha Vai convidar a galera pra vocês, aí Olha só Tá convidado nesse pagodão, vai lá Muita mulher bonita Só volta vocês, galera Valeu, olha, tá Obrigado aí Galera, peraí pra vocês Falei que tá bombando Fica aqui, ali, pertinho da gente Oi, toca aí Caraca aí Porra, tu viu? Cada vez que passa ele melhora, né? Ele tá ficando demais Ele tá ficando demais É isso aí, mano Olha só Vamos aproveitar também Quero fazer um apelo pra você Que tá aí nos assistindo Que tem vontade de estar aqui com a gente, né? Essas pessoas, né? Não tem nada melhor Peraí, tipo assim Esse cara aqui Né? Que nos fala Tipo assim Eu acho que, particularmente Você que quer estar perto do cara mais bonito de Marechal Tá aqui, droga? Coisa lenta É isso aí Estamos precisando Nossa Estamos precisando Nem com esse papel Ganhamos roteiro Aqui, ó Roteirinho O chefe deu Nem com isso daqui Ele consegue fazer A TV direito Eu só sei ler as figuras Olha só Na boa Estamos precisando de uma repórter Data Perfeito Eu ia falar feminina Você é uma repórter Isso eu aprendi lá na escola Lá atrás Eu aprendi isso há muito tempo É Sério Só que a produção devia ter escrito Um quadro Mas como só sabe as figuras É verdade É isso aí Beleza Então, olha só Você que quer participar aqui Do nosso Né? Do nosso ambiente maravilhoso Acessa aí www.marechave.com.br Dá essa forcinha aí Chega junto com a gente Só deixar seu e-mail lá Suave Olha só Mauricinho do meu coração Fala, Mauro Gal Vamos fazer o nosso cavalo andar Vamos Vamos mandar aquela publicidade bacana aí Representa aí É isso aí Mano Gal Maurício Agora eu tô aqui Na pizzaria Sabores e Demiça Gente, a pizza aqui Vamos combinar É a melhor da região É um lugar A continuidade Com um ambiente familiar Você precisa ver O que vai acontecer Quer pedir a tua pizza em casa? Acesse www.savoresdeliciarenj.com.br E aí, gente Aqui é demais Pode vir Experimentar E a pizza vale a pena Que isso, cara Em questão de pizza Eu recomendo Toda edição Tem uma propaganda Pra gente A gente Que delícia Toda edição Ronald Baba na câmera Deixar um salve aí Pra todo mundo Sabores e delícias aí Melhor pizza do bairro Com toda respeito Sem comparação É isso aí Isso aqui Isso aqui, cara Isso aqui é uma coisa Improvisação Vou explicar pra vocês Sim Eu e o Vanço Vão lá Buscar o Ronald de Carlos Nossa, Marinho Infeliz o salão O que que tava na porta? Aqui, ó Pegava o pronto Meu trabalho Pegava o pronto Que mesmo, nem trabalho Roubou o ponto, senhor Roubei, ó Acabou a festa E arrependeram Ah, então tá bom Então Olha só Agora, né A TV Marechal Tem seu momento Sério Tem seu momento Sério Embora Olhe pra você Não consigo Ficar sério Mas a televisão Tem seu momento Sério Não, sério, cara Sério 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 Para cá Vamos fazer sério Olha pra mim Olha só Vamos falar aqui Do problema Que, né Já tava uma coisa chata Tipo assim Você quer passar de carro Já não estava mais dando Tipo assim É uma rua de mão dupla Já não tava mais Passando carro Indo e vindo De uma vez só Tava um problema sério Né Vamos chamar o nosso link De rua Com o nosso repórter Tatu Haha, moleque Vai aí, Tatu É, Ronaldo Segunda edição Da TV Marechal E olha onde é que eu vim parar No buraco Fica aqui na Cinecí Por favor, querão Vou tentar sair Desse merdelê Que a prefeitura Ou a cidade Sei lá que raio Que é Para ninguém Resolver aí, viu Quase cair no buraco Tá A gente tá dentro do buraco Quase cair no buraco Então olha Cedai, prefeitura Vai Com certo Esse merda Ele que tá aqui Não dá, né Passa carro toda hora Pedestes Tá aqui o buraco Valeu? Cobra aí, Ronaldo Não, foi Que isso, hein, Tatu Se tu cair de jeito Nunca mais tu volta Hahaha Tô com o meu negócio Cair no buraco Hahaha É o nosso repórter, é Tatu É o rolo de seu revolto E o mano só pede ferro, filho Meu Deus Valeu, Anderson Aí, representou legal Quase cair no buraco Eu vim com o seu marido 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 Beleza, representou legal É isso aí Vamos agora para a parte, né Eu acho que agora Essa parte que você vai É claro A parte mais importante Sabe por causa de que? Então, quem vai matar a Lua É você Fiquei orgulhoso da nossa rapaziada Porque, tipo Foi além do nosso esperado Meu Orkut bombou Você que quer acessar meu Orkut aí Adiciona aqui embaixo Está aqui, ó MC Ronald Campos Arroba gmail.com Valeu Adiciona Dá essa moral Deixar um alô para a rapaziada Do bairro vizinho aqui Guadalupe Guadalarrada Tá ligado? Tá ligado É Deixar um alô Para o meu parceiro Pote Ele foi lá no Orkut Fortaleceu Valeu Deixar um abraço aí Para o meu irmão Sim de coração Romulo também Que vai ser Papai Segurou É isso aí Deixar um alô também Para tirar o meu Jorlo Cruz Especial Beijão para a Camila Que fortaleceu também O Orkut Ah, é De coração De coração É sério É, eu tô me vi Paceira Mas porra Legal Deixar um alô também Para o grupo Amizade certa Rapaziada também Amizade do Orkut Pô, viu Pô, viu Que interessante E uma audiência Pô, acompanha Pô, acompanha Pô, acompanha Pô, acompanha, é legal? É, porque eu deram parte de roteiro Também falaram Acompanha É, também Tá acompanhando Agora Vamos fazer o nosso Cavalantar mais um pouquinho E aí Manda essa publicidade pra gente Não, Maurício Agora está aqui Agora está aqui Na boa noite Tá na hora do lanchinho Pô, dá pra agonhar Aquele Salsuba de esquerda Dá um pinha granel Manda a cara Tô vendo sério É, jogou a bola Toma Babado É isso aí Rapaziada Não, não Sério Vamos fazer o mural Para tudo Parou O buraco É um boquerão Com o Cilicia É Com o Cilicia É, mentira É verdade Sério? Claro, meu Sou mentiroso Não Não, mas Cilindro 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 E quem estava lá O Tatu O Tatu Vai lá Quem é o Tatu Mostra a nossa primeira vitória Fala, Maurício Ó, tô sabendo Que me sacaneou Com o bravo Só porque eu caí no buraco Tá tranquilo Ó, boa notícia Para os moradores Aqui da boquerão A gente reclamou Fez a nossa parte Denunciou o bravo E a prefeitura Tá aí, ó Os nomes estão trabalhando Estão consertando O problema aí do buraco Já tá resolvido Logo mais Não vai mais precisar Da árvore E não precisa chamar O João Buracão Dessa vez, né Gente, sente falta Mas na próxima A gente espera aí Se precisar O João Buracão Fica atento aí Que a gente vai te chamar Valeu Valeu, Ronaldão Valeu, Maurício Isso aí Mas o problema É resolvido pra gente Aí, eu falei Entendeu? O Merexado Tá dando certo A gente não paga o bolo aí não Porque o Marexado Tá igual Ronald Cheio de buraco Não, Ronald, eu não tô vendo Por favor, por favor, gente Vamos consertar Aquele buraco Lá Tipo assim No centro de Marexado Era uma árvore Entendeu? Tá um buraco Tá feio Já tão jogando lixo Entendeu? Quando chove A água cobre o buraco Entendeu? Então, tipo assim Há um grande risco De idoso Pode tropeçar A criança Se machucar Entendeu? Então Tu não vou providência aí Mas tipo assim Vamos além Do pedido Vanderson Mostra como é que tá Esse buraco aí Mostra o buraco pra mim Aí, Ronaldão Eu te novo no buraco Só que dessa vez O buraco Aqui onde tu filmou agora Tinha uma árvore Já faz mais de 20 dias Tinha uma matéria Tinha uma primeira edição Na TV Marexal E continua um buraco E continua um buraco aqui Então, pedir a parte de jardim Prefeitura De quem seja A competência Vai resolver o problema E o pessoal Vai jogando lixo Relato de morador Nossa nome? Eu gosto Eu gosto Então, Jorge Há quanto tempo tá Esse buraco aqui Que foi retirado de uma árvore Não é isso? Não foi retirado de uma árvore Porque a live Tá com muito problema aqui Na fiação Então ela foi retirada Bom, gente Então tá aí o relato do morador O problema é sério É grave A gente vai mandar e-mail Vai cobrar Vai notificar E vamos ver como é que acontece isso aí Tá bom? Vaca aí, Ronaldão Valeu Fui Viu? Vem aí o que você falou Viu? Mostrou Não é? Tipo assim A parada aqui Tem que ser resolvida E a TV Marexal Vai tá cobrando em cima Que se não consertar Mas vamos voltar Vamos filmar E tipo assim Ai, o moleque Eu não sabia de nada Não, aquilo não tem calor não Não tem história Não tem historinha não Então a partir de hoje A TV Marexal Vai ter assim Um momento reservado Pra aquele pessoal Que tá correndo atrás Entendeu? Pra aquele pessoal Que quer mostrar o seu valor Que o seu sucesso Entendeu? O seu talento, né? Então hoje Vou mostrar o paninho Nesse grupo Pra quem tá representando Os famadinhos da área Pô, moleque São boa panca Vamos representar hoje Já pensei Sei o que deu Ah, simpatia Paca aí pra gente Ah, simpatia Paca aí pra gente Paca aí pra gente Paca aí pra gente Queria deixar um abração aí Por Oliveira Robin Hood Tá sempre pronto pra me ajudar aí Sempre pronto pra ajudar a gente E sempre fortalecendo também Valeu Gostei muito lá da festa Vem pro meu mundo Pô, amor Pô, moleque Deixa eu falar Pode falar Particularmente Uma das melhores festas Que eu já cantei Uma das melhores festas Que eu já compareci E aí? Ô bicho Né? Gostaria muito De pedir ajuda De quem puder comparecer Que quiser ajudar Entendeu? Teve malechal Tá aí, parceira É só você acessar O nosso site Aparecendo aqui embaixo Tá? Agora você acha que É, roteiro Aparece aqui embaixo O ritmo tá ficando doido Você não tá entendendo? Só falta um cenário Porque essa porra aqui Não tá dando Aqui, cara Você vai te ver Eu tive que pegar Essa aqui Você tá dando É isso aí, rapaziada Então Mais uma vez Estamos chegando Ao final do nosso programa Pega o vale Estrutinado É isso aí Estamos chegando Mais uma vez Ao final do nosso programa Entendeu? Agradecendo muito A todos vocês Não, não, não Deixa eu falar A gente falou sozinho É isso aí Na moral Agradecendo de coração A todo mundo Que, tipo assim Que fortaleceu No Orgut No Facebook No Youtube Né? Você que quiser ver É só botar no Youtube TV malechal Representa Oficial Tamo junto 16 Seu novo estilo urbano Acessa lá Tá? É isso aí Vamos com tudo Valeu Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.